bom dia gente tudo bem com vocês espero que esteja porque conosco está maravilhosamente bem hoje eu quero estar mostrando pra vocês o meu pé de fava da índia que eu plantei inclusive eu postei um vídeo falando sobre os benefícios um dos benefícios da fava da índia que você bate no liquidificador em um litro d'água três fava combate o veneno de cobra em animal aí gente eu quero estar mostrando pra vocês tanto que ela é bonita vou até apanhar um aqui ela é uma fava bonita grandona meu irmão vai estar falando pra vocês aí também eu estou aqui filmando a rosânia gente bom dia é bom dia é deixa eu ler aqui pra vocês os valores da fava da índia é alguns benefícios entre os seus nutrientes nós podemos destacar as vitaminas do complexo b vitamina c carboidrato e ámido magnésio potássio ferro ácidos fólico fibras antioxidantes antioxidante proteínas cobre fósforo e que são importantes para manter o bom funcionamento do corpo além de conter um baixo teor de gordura e ser livre de tá e aqui terminou que não sei é certo aqui então são muitas coisas importantes você viu pessoal olha que linda gente a fava ela é grandona você tá vendo esse negócio do meu dedo aqui é porque eu cortei meu dedo isso não dá nada não abre a fava aí eu vou abrir gente pra vocês verem o grão é grandão bonito ela é dura de abrir mas eu acho que eu tava abrindo do lado errado aí gente quem vocês viu meu vídeo aí o vídeo tá crescendo bastante visualizados aí gente ó meu vídeo eu ensino como que faz isso aí é que é como é que ele chama valdete que a senhora de perto do meu tio em goiás lindomar o irmão lindomar lindomar ele tá ele agora tá no meu facebook o irmão lindomar é o tanto que é bonito gente então ela ele que ensinou ela fazer esse remédio pra tá combatendo veneno aí das cobras no caso picar algum bezerrinho algum animal da sua chaca seu sítio curou o carneiro dele lá que fazia 21 dias que tinha picado a cobra geraco sul curou o bezerro aí a folha três fava da índia olha a folha como é que é o pezinho aí valdete interessante gente que não é muito enramador fica parecendo uma ervinha ó valdete aonde acha mesmo você acha nas casas é nas casas agropecuária no mercado livre você que fez um comentário que queria que a valdete explicasse mais sobre isso você aí do rio de janeiro então você encontra aí nessas casas agropecuárias eu esqueci seu nome mas eu quero falar pra você que eu não esqueci de você depois eu vou estar ligando pra você que você me deixou até um telefone aí nos comentários pra me te ligar então tá aí o pé de fava fava da índia provavelmente ela vai crescer mais tem grandes benefícios então vocês podem fazer ela vocês podem até fazer um pirãozinho dela que ficou delícia agora gente eu não pesquisei assim que com certeza aqui o ser humano pode tomar também mas eu não sei não sei te explicar se realmente combate picada de veneno de cobra no ser humano mas você pode estar pesquisando no animal é comprovado é certeza é verídico né que é uma coisa que eu vi lá ao vivo então tá aí pessoal outra dica da fava da índia nesse dia tão lindo que nós estamos aqui né Valdete esse dia lindo maravilhoso nesse domingo maravilhoso aqui na chapa estamos aqui estamos aqui felizes deixando essa dica da fava da índia espero que vocês gostaram desse vídeo espero eu desejo muito fico muito satisfeita de você deixar seu like aí de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos seus comentários é muito importante para mim muito mesmo eu recebo tudo de coração gente estou muito feliz com vocês isso que não foi escrito aí deixa ser escrito aí e aí se você desejar precisar você tem um animal aí que foi mordido de cobra alguma coisa peçonhenta se você fizer esse teste pô também deixa no comentário aí aí procura aí no canal né Valdete eu fiz e deu certo hein Valdete aí procura outro vídeo dela que ela tem outro vídeo aí explicando como que você faz é o remédio dessa fava para estar aplicando no animal ela tem outro vídeo aí que deixa a explicação explica direitinho como que bate no indicador como que faz como que bate no animal então você encontra outro vídeo aí que tem outro vídeo aí né Valdete é então um grande abraço para todos fica na paz de Jesus e que essa dica boa aí de fava da índia é fava da índia e